11 horas, bom dia, bom dia você que está acompanhando a programação da TV em tempo, vai ficar conosco aqui ligado até 12h40, um ótimo dia para você que já está se organizando para ligar para cá, 3307-3951, 3307-3952, um bom dia para você também que está mandando seu beijo pelo WhatsApp, está mandando aquele vídeo pedindo beijo para a família toda, já te expliquei como é que funciona o WhatsApp aqui, você vai pegar o celular, vai olhar para o celular, ele tem que estar deitadinho o celular, olhar para o celular e falar, mãe, beijo, Márcia, manda um beijo para o meu pai, manda um beijo para a minha mãe, manda para o nosso WhatsApp e deixa o resto comigo, porque eu estou aqui para trabalhar para você mesmo, viu? 99153-7959 é o nosso telefone para contato, você que está aí do outro lado, esperando para saber o que a gente tem no nosso agora premiado de hoje, calma que hoje a gente tem agora premiado, porque hoje é sexta-feira e toda sexta-feira a gente garante o almoço do domingo ou do sábado para você que está aí do outro lado, 11 e 1, está ligando para a gente 3307-3951, 3307-3952, a gente traz para você tudo o que está acontecendo na cidade, traz a ronda policial, traz o que está acontecendo em Presidente Figueiredo, Parintins, tudo isso para você ficar bem informado e saber o que está acontecendo na cidade. Fica ligado nos destaques do programa de hoje, tudo certo para os destaques aí, Gesiel, dá o ok para mim? Ok? Não! Não está ok ainda? Não! Está ok ou não está ok, Gesiel? Não! Peixaria do Almirante? Enche a tela da Peixaria do Almirante e você que está aí do outro lado, enche a tela. Minha gente, tem pirarucu com molho de camarão, tem essa caldeirada de tambaqui com tucupi e jambu, tem matricham recheada, tem essa vista do Rio Negro ali atrás, tem a caldeirada de tambaqui convencional, que é aquela caldeirada que o peixe está lá com ovo cozido e tudo, tem peixe frito, tem a banda de tambaqui com banana também, que o Ivan Nascimento adora. Tudo isso e muito mais na Peixaria do Almirante. Olha aqui, olha aqui, olha! Peixaria do Almirante, é o nosso agora premiado de hoje. Vale almoço para duas pessoas? O que você tem que fazer? Tão fácil, tão simples, tão prático, tão rápido, vai ligar para 3307-3950. Esse é o nosso telefone para contato, 3307-3950. Quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante. Ok? Repita! Peixaria do Almirante. Ok! Carla Alencar, um grande beijo para você da Peixaria do Almirante. Vai lá porque além de comida boa, uma vista impagável, uma vista assim que não tem preço, inenarrável, entendeu? Você vai lá e ainda é bem atendida pela Carla Alencar. Um grande beijo para a Carla e para todo mundo lá da cozinha da Peixaria do Almirante, que sempre fazem uma comida especialíssima. Então é 3307-3950, Peixaria do Almirante para você, para garantir o teu almoço no fim de semana. Não tem problema não, tá? O almoço no fim de semana é com a gente aqui do programa da comunidade. Tá? Você não tem que se preocupar, você e o acompanhante. Agora, quer levar a família toda para confraternizar? Leva a família toda. A gente garante dois almoços. O resto, paga no cartãozinho, paga no cartão de crédito, paga no cartão de débito. Pode ficar à vontade. 11 horas e 4 minutinhos. Pode pedir beijos também, tá, minha gente? Tá? Pode fazer beijos também, não tem problema. Pode pedir beijos também, não tem problema não. Vamos lá, são 11 horas e 4 minutinhos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha o que a gente vai trazer hoje para você. Ronda policial do programa da comunidade. Seis homens são presos em flagrante suspeitos de assaltar postos de combustíveis na capital. Dentre os presos, dois policiais. Um policial militar, um policial civil. Os dois são irmãos e estavam ali dando aquela cobertura para os assaltantes e também eram, infelizmente, estavam na quadrilha também cometendo assaltos. A gente vai trazer informações sobre as revistas dos presídios da capital e do interior, que continuam. O secretário de Segurança Pública aguarda equipamentos para evitar a entrada de armas e celulares nas unidades prisionais. Então a gente vai trazer para você aí como é que está esse andamento, esse cuidado com as nossas unidades prisionais e está tudo ali ainda arrochado, tá? O pessoal está no calcanhar, igual pitbull, cuidando das revistas para evitar estoques, celulares e armas entrando ali no nosso presídio, nas unidades prisionais. Tem também notícias lá da zona centro-sul da cidade, no conjunto Eldorado, uma casa pega fogo. É o terceiro incêndio, se eu não me engano, só esse ano, ninguém fica ferido, mas a gente traz para você aí mais essa notícia, uma casa no Eldorado, a mulher estava em casa, a dona de casa estava em casa, saiu, quando voltou para casa, a casa estava pegando fogo. Deve ter dado um curto em alguma coisa, deve ter esquecido algum objeto e ligado em casa e foi isso que aconteceu. E a gente vai trazer também a situação da BR-319. É crítica com a chuva que está caindo na cidade e a falta de manutenção, os atoleiros se multiplicaram. As empresas de ônibus que transportam passageiros para aquela região suspenderam as viagens. Olha só que isso. Sabe quando eu vejo essa foto, eu sinto uma enorme tristeza, porque nós tivemos um senador eleito pelo estado do Amazonas, que foi ministro dos transportes e não conseguiu resolver a situação da BR-319. É uma tristeza a gente ver cenas como essa. Esse aí deve ser o trecho mais ou menos do quilômetro 400. A BR-319 liga Manaus ao Maitá. É um trecho que tem que os ônibus passam para poder levar moradores para o Maitá. E olha aí, você vê que o ônibus entra com força, né? Ele tem que entrar com força, porque se entrar devagar, atola. E mesmo entrando com força, acabou atolando. Uma tristeza. Uma tristeza. 11 horas e 6 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente começa o nosso programa agora de hoje, trazendo informações das revistas nas unidades prisionais, tá? As revistas dos presídios na capital e no interior, continuam. E o secretário de segurança espera novos equipamentos para justamente evitar que armas e estopes e celulares entrem nas unidades prisionais. Equipamentos que são detectores de metais e que justamente vão ajudar nessa revista para evitar que armas e celulares entrem nos nossos presídios. É o que a gente mais quer. Manter o controle, manter a segurança do presídio, o controle do presídio no poder público e não dar o controle para presidiário. Vamos acompanhar aqui na tela. Em Tefé, no interior do estado, a rua onde fica a unidade prisional foi interditada para a revista nesta quarta-feira. Foram encontrados celulares, barras de ferro e drogas. A unidade prisional abriga 110 detentos, mas a capacidade é para 60. Em Lábrea, a revista foi nesta quinta-feira, na carceragem da delegacia do município. Foram apreendidos 10 celulares, 3 televisores, 6 aparelhos de DVD, tesouras, alicates, 25 armas brancas, além de dinheiro e até sanduicheiras. A delegacia tem capacidade para 34 presos, mas tem 79. E homens e mulheres dividem o mesmo espaço. Em Manaus, o Centro de Detenção Provisória masculino passou por revista. Mais uma contagem de internos foi feita na unidade, que recebeu visitas no fim de semana. Foram apreendidos 14 celulares, 56 materiais que poderiam ser usados como armas, além de drogas e dinheiro. Estamos esperando bariscamos, são os scanners de corpo, para evitar essas entradas de droga, de arma, de dinheiro, enfim, do que seja no presídio. Nós temos que barrar isso. Os bloqueadores de celular, nós temos que investir na tecnologia para a segurança pública. O secretário de Segurança Pública disse ainda que é a favor da soltura dos 509 presos que hoje cumprem pena no regime semiaberto, para que eles sejam monitorados por tornozeleiras eletrônicas e só retornem ao presídio após ser construído um novo prédio bem longe do regime fechado. Para Sérgio Fontes, se isso já tivesse ocorrido, não teríamos tido o massacre do início do ano. Para que essa gente ficar ali do lado dos criminosos do regime fechado? Para que esse pessoal ficar dando trabalho para o Estado, sendo alimentado pelo Estado e sendo a principal ferramenta das rebeliões. Se não houvesse semiaberto, essa rebelião não teria sido nem a metade do que foi. Quanto aos rumores de que Sérgio Fontes teria sido cotado para assumir a Secretaria Nacional de Fronteiras, ele não confirma e diz que permanece à frente da SSP. Mas enquanto o Estado precisar de mim, enquanto o governador achar que eu sou útil ao Estado, isso não é uma preocupação que eu tenha grande em permanecer no cargo. Eu não tenho essa fixação por permanecer no cargo. Eu apenas quero ser útil. Gente, olha só, o secretário Sérgio Fontes, que é delegado federal, foi intocável em seu comentário quando disse para que o Estado vai ficar sustentando, pagando comida, mantendo uma estrutura para presos que estão no regime semiaberto. O regime semiaberto é aquele regime que o preso sai, fica o dia todo fora da cadeia e dorme na cadeia. Tem um hotel à disposição dele, né? Um hotel sem as características do hotel, de quem merece, de quem realmente está de férias, mas é um hotel. Aí a pessoa fica lá, vai lá para a rua, aí pega a arma, porque não tem monitoramento. Não tem ali monitoramento de, o scanner de corpo, como ele disse, para poder evitar que entre qualquer tipo de ferro, qualquer tipo de metal dentro do presídio. Aí o caboclo vai, sai, fica o dia todo fora, mandando recado, fazendo sei lá o que lá fora e volta para dentro da cadeia, levando armas, levando celulares, levando tudo isso que desencadeou a rebelião e o massacre do dia 1º de janeiro de 2017. Essa é que é a realidade. E ele está certo. Para que a gente vai ficar durante a noite? Ele passa a noite toda lá dormindo. Para que a gente vai ficar recebendo o preso que está dormindo a noite toda? Não tem utilidade nenhuma. Libera com a tornozeleira eletrônica para manter o controle ali dos arredores, libera o cabra e acaba com essa dificuldade, com essa possibilidade de deixar uma pessoa que está presa, presos do regime semiaberto, que não estão recuperados, ainda estão envolvidos com os presos do regime fechado e acabar com essa história desse acesso que eles têm de ter a cadeia em regime fechado do lado da cadeia do regime semiaberto e colocando ali a possibilidade, tendo a oportunidade de entregar arma, de entregar celular, de entregar dinheiro, de entregar materiais que viram dinheiro dentro da penitenciária. Eu estava conversando com o Hilton Ferreira, na última vez que ele esteve aqui, ele disse que uma maçã, uma maçã dentro da cadeia custa 15 reais. Uma maçã. Você imagina um pacote de biscoito, quanto não é? Imagine você o que são aqueles benefícios, né, que os presos têm dentro do regime fechado e que tem que pagar por eles. É por isso que quando a mãe vai, 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 vai visitar, ah mãe, você só não trouxe dinheiro, eu vou ser morto, eu vou... A mãe se compadece e acaba cedendo aquele apelo do filho, que está no meio de um monte de gente que não está ali para outra coisa, não ser matar ou morrer, e acaba levando droga, leva dinheiro para os filhos. A gente vê nessas imagens aqui coisas duras, viu? Tristes. Uma série de cachimbo ali para crack, crack que tem um poder alto de viciação, a pessoa se vicia rapidamente com crack, e a gente viu ali nas apreensões em cima da mesa, um monte de cachimbo de crack, olha só aí, você que está acompanhando as imagens, além das armas, além dos celulares, além do dinheiro, além das drogas, cachimbo de crack, porque infelizmente a nossa cadeia pública não consegue recuperar viciado, não consegue recuperar o adicto. Eu mudo a palavra para o adicto, porque quem usa droga e tem essa doença, isso é uma doença. A palavra correta para se chamar a pessoa é o adicto, ela tem uma adicção, ele é viciado em alguma coisa. E a gente traz essas imagens com muita tristeza, porque vê que quem está lá dentro não está tendo... Será que está tendo atendimento? Tem as reuniões dos narcóticos anônimos, está tendo a força que precisa, a ajuda psicológica para poder sair dessa vida triste, desgraçada, que é a vida de crime e a vida de uso de entorpecente? Será que tem essa condição? Então, Sérgio Fontes foi muito conciso, prático e correto no comentário dele, quando disse, para que deixar preso do regime semiaberto na biqueira, na porta do preso do regime fechado? Aquele preso que não pode sair da cadeia de jeito nenhum. Para poder passar arma para ele? Para dar para esse preso do regime fechado ali a oportunidade de fazer uma rebelião, de fazer um massacre, de fazer dinheiro dentro da cadeia? Não. Concordo. Acho que não tem que realmente ter mais, não. A gente não tem estrutura, não tem condições de manter preso do regime semiaberto. Libera com a tornozeleira eletrônica? Libera com o monitoramento eletrônico? Ah, mas é o código de lei, é o código de processo civil, a lei de execuções penais, processo penal, perdão, a lei de execuções penais é que está determinando que tem que ter um regime semiaberto? Regime semiaberto do lado de um regime fechado é pedir para matar ou morrer. Foi o que aconteceu no dia 1º de fevereiro, de janeiro de 2017. Então, olha aí, é o que a gente está trazendo. Quando eu comecei a falar dessa reportagem, a gente disse, as revistas são intensificadas, as revistas estão intensificadas desde o dia em que aconteceu aquela tragédia no nosso sistema prisional. Eu considero três tragédias, porque não importa qual foi o número de mortos, o que importa é que uma pessoa que estava sob a tutela e guarda do poder público, sob a guarda do Estado e estava lá e foi esquartejado, degolado, não me importa quantos foram no Copage, quantos foram na unidade prisional do Puraquequara e quantos na cadeia pública remontece. Ah, foram quatro na unidade prisional do Puraquequara, foram três ou quatro, sei lá, nem lembro mais quando foi na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, foram outros quatro, se eu não me engano, e foram 56 no Copage. É um número que assusta, mas o que foi degolado lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa também foi trágico. Quem foi degolado e esquartejado lá na unidade prisional do Puraquequara é também uma tragédia. A gente não pode aqui esconder a gravidade da ação desses presos, presos terroristas, presos bárbaros, que tenha coragem de cortar o pescoço de uma pessoa viva, porque isso aconteceu dentro do sistema prisional, isso aconteceu dentro da unidade prisional. E se a gente ainda tem, se o ser humano ainda tem coragem de cortar a cabeça de uma pessoa, pessoa viva, o que esse ser humano é? O que esse ser humano é nessa terra de nosso Deus, né? Só pra você que tá aí do outro lado ficar atento e ligado. Tem recuperação? Não tem. E nós não podemos esquecer o seguinte, tem se quiser recuperação, tem gente que não quer se recuperar, né? Nós não podemos esquecer o seguinte, o preso adulto de hoje foi uma criança ontem, foi um bebê, não teve atenção e o cuidado da mãe. Não teve todo aquele aparato que você que tá em casa assistindo o programa da comunidade tem pra dar pro seu filho. Hoje em dia com pai e mãe trabalhando fora, quem é que vai ficar monitorando o filho? Perguntando cadê os amiguinhos, quem são esses amiguinhos? Por quem você tá andando? O que que você tá fazendo? É muito difícil se você criar um filho hoje no século XXI. E mesmo você criando, tem muitos pais com condições, mães com condições que o filho ainda vira usuário de entorpecente. Pais e mães que deram tudo, a melhor educação, a melhor comida, os melhores presentes, deram atenção também pros filhos e os filhos por problemas deles de autoestima, dificuldades que tem de se encaixar nesse mundo, porque o mundo viver é difícil, viver não é fácil não. E o pai e a mãe às vezes não soube dar essa força pro filho pra segurar a onda diante das notícias ruins que a gente recebe na vida, diante dos caminhos tortuosos que a gente tem que percorrer. O menino ainda descamba pro uso de entorpecente, aí ficar cometendo furto em casa, não vira bandido porque às vezes o pai tem dinheiro pra custear a droga do filho, que custeia indiretamente, tá? Não tô falando que o pai vai lá comprar a droga não, custeia indiretamente. Dá um telefone novo pra ele, ele vai e vende, diz que perdeu, o pai dá outro, compra um computador daquele de última geração, diz que quebrou, pai vai lá comprar outro, tá vendendo pra usar droga. Quem tá custeando? O pai, a mãe, que trabalham fora e que tão repondo pra aquela pessoa, pra aquele adulto, pra aquele adolescente, os bens que viram drogas. Qual é a diferença dele pro pobre coitado que vira ladrão de ônibus e que vira um latrocida? Os pais não tem o dinheiro pra comprar bens pra ele e transformar em droga. Aí ele começa roubando dentro de casa, a mãe já fica sem nada, o pai já fica sem nada, vai fazer o quê? Vai lá pra rua pra poder roubar os outros, infelizmente. Tá aí, ó. Esse é o resultado que a gente traz pra você e mais do que nunca, não vamos entender que no sistema prisional só tem bárbaro. Tem bárbaro, mas tem gente que ainda tem recuperação, sim. E a gente não pode aqui condenar ninguém à morte e condenar ninguém porque a pessoa cometeu crimes e tá lá preso. Vambora ter consciência que todo mundo erra? Só que a gente tem a mania de botar a mão mais leve na nossa cabeça quando é pra se julgar, né? E a mão mais pesada no vizinho pra julgar o outro. 11h19, a gente vai pro intervalo, mas ainda nessa edição do programa da comunidade, a gente vai trazer pra você um incêndio, um susto no Eldorado. A mulher tava em casa, saiu, quando voltou a casa tava pegando fogo. É já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não.